Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui visitando mais uma sala temática e tenho aqui alguns alunos que irão falar a respeito do que se trata. Bom, o livro A Droga do Amor é esse aqui que a gente estudou nesse trimestre. Acho que a maioria dos anos 1, que no caso é o sétimo ano aqui da Escola CM, a gente estudou mais esse livro de Pedro Bandeira, A Droga do Amor, e a gente tem alguns personagens que são os caras. E esses são os caras, eles têm realmente esses rostos que foram pegos de um PDF. Enfim, são os nossos personagens. Eles se envolvem em uma aventura, algo bem interessante, empolgante, sabe? Em todos os livros. Em todos os livros, porque eles não são únicos, né? Eles têm A Droga da Ovidência, A Droga da Amizade, A Droga da Amor. A Droga do Sangue, A Anjo da Morte. São todos livros de Pedro Bandeira e os caras são meio que detetives, né? Mas agora, pra contar mais essa parte sobre os caras e sobre tudo isso... Eles são detetives, cada um tem sua função. Calu fica mais com a parte da maquiagem do que ele atou. Chumbinho, ele fica mais na coragem ali, ele tá sempre incentivando o grupo e nunca desistindo de nada. Também é uma pessoa muito inteligente e não deixa nada passar dos seus olhos. Magri, ela é uma personagem muito importante também, ela participa bastante. Ela tá ali com as coisas que é uma ginástica, que precisa ir em um lugar que... Pros outros caras, vai ser um pouco mais difícil ela tá ali fazendo isso. Croninho fica mais com a base da inteligência, ele dá bastante idade inteligente, muito incríveis e ajuda muito o grupo em relação a isso. Miguel, ele lidera o grupo, ele é o líder dos caras e ele tá sempre ali pra liderar, pra incentivar, pra estar ajudando o grupo e guiando eles ali pelos caminhos. É isso, enfim, bom, agora o livro, ele trata diferente do que a gente lê aqui no título, você pode ler a Drago do Amor, mas diferente do que a gente vê no título do livro, ele não trata só a perda disso. E é isso aí, inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Deixa o seu comentário e até o próximo!